E aí, manas, bem-vindas ao meu canal, bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês a minha organização, tanto organizando a casa, quanto a organização dos alimentos. Eu sempre falo para vocês que eu prefiro tirar um ou dois dias para cozinhar toda a nossa alimentação da semana, do que ficar cozinhando todos os dias, porque não dá para mim, eu faço muita coisa. Então eu sempre separo na semana e um ou dois dias depende de como está a correria do dia. De preferência, eu faço toda a comida, né? Cozinho tudo que tem de cozinhar em um dia só. Mas quando não dá, que é o caso desse vídeo, eu tive que fazer em dois dias, tá? Vou também mostrar para vocês como que eu faço para aumentar, dobrar a quantidade da carne moída. Eu uso a soja para aumentar a carne moída e vocês estão sempre me perguntando como é que eu faço isso. Então hoje eu vou mostrar para vocês. Então para começar, você vai preparar a sua carne moída como de costume. Eu tenho aqui um quilo de carne moída, então primeiro eu dou uma fritada nos temperos, eu cortei assim bem grosseiro mesmo, que eu estava um pouco sem paciência, e confesso. Mas para quem não gosta, né? Quem tem triturador, meu triturador estragou. E corte aí o temperinho do jeito que você quer. Coloca a carne ali para refogar e você vai temperar, colocar seus temperos secos aí da forma que você desejar, a quantidade que você quiser. Lembrando que aqui tem um quilo de carne moída e quando a gente colocar o pacote de soja, essa carne moída vai dobrar, vai virar dois quilos. Então tem que temperar bem para não ficar sem graça, tá? E aí eu coloquei páprica defumada, coloquei chimichurri. Isso daqui é um caldo de carne que eu encontrei naquelas casas de coisas naturais. Eu acho que eu sou a pessoa que mais vou na casa de coisas naturais desse bairro, que não é possível. E aí eu comprei esse caldo de carne, foi a primeira vez que eu usei. Confesso que eu prefiro o meu sazon, né? É sempre uma polêmica que mais... Eu sou apaixonada pelo sazon, minha filha. Então assim, é difícil trocar, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Coloquei aqui o sal, como eu falei para vocês, vai virar dois quilos de carne. Então por mais que pareça muito sal aí, não é, tá? Antes eu fazia a soja separada, fazia carne moída e a soja separada, né? Porque eu achava que tinha que cozinhar a soja, porque lá atrás da embalagem está dizendo que tem que cozinhar. Mas aí depois eu raciocinei, né? Porque dentro da carne moída ela vai cozinhar, só que vai cozinhar junto com a carne. E assim ficou ainda melhor, porque o gosto da carne ficou bem na soja, sabe? Assim, transferiu bem o sabor. Então eu já pego aí a soja do jeito que está no pacote e coloco dentro da carne moída, já refogada. Ela já passou um tempo ali, já deu aquele... ainda não coloquei água para cozinhar, eu só refoguei a carne, tá? Então ela já está ali temperada, refogadinha. E aí você vem e coloca um pacote de soja. Esse pacote meu aqui é de 500 gramas, eu acho que só tem dessa quantidade, né? Não sei se tem maior ou menor. E aí você só vai misturar bem, né? Dar essa mexidinha aí para também ir refogando a soja. E depois você vai colocar água. A quantidade de água também é opcional, porque tem gente que gosta de carne moída com caldo, tem gente que gosta sequinho. Então você vai colocar aí a quantidade que você desejar. Lembrando que a soja, ela vai absorver muito a água. Então você vai precisar colocar mais água do que colocaria numa carne normal, né? Sem a soja. Então eu fui colocando mais tempero, fui experimentando, colocando mais salsa precisasse, colocando... Eu coloquei limão, gente. Já experimentaram colocar limão na carne moída? Fica muito bom. E aí eu fui temperando, né? Retemperando aí do jeito que eu queria. Fui colocando água o suficiente para cozinhar e deixei aí cozinhando, tampadinho. Como vocês podem ver, vira e mexe, eu vinha mexendo. E aí a carne moída já estava cozida. E eu sempre coloco nessas vasilhas, gente. Eu tenho um monte dessas vasilhas. E eu vou separando as porções aí, porque aqui são cinco pessoas que vai comer, né? Cada porção dessa daí. Essa carne moída que eu fiz, deu exatamente cinco vasilhas dessa daqui, ó. Porque depois eu fui pegando as outras vasilhas, que eu tinha enchido demais e não ia dar para tampar direito. E aí deu cinco vasilhas, minha filha. Bastante coisa, né? Com apenas um quilo de carne moída e um pacotinho de soja de sete reais. Eu acho que é uma economia muito boa. Depois da carne moída já pronta, eu fui fazer o arroz. Eu coloquei aqui alho e cebola no arroz. Todo mundo vê eu fazendo, eu batendo o alho com a costa da faca, fica achando diferente. Mas é assim que a gente fala no Pará. Então, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu continuo fazendo. Fica bem picadinho. É porque estava de noite e os meninos já estavam dormindo, eu não queria fazer barulho. Por isso ficou um pouco grosseiro. Mas fica bem picadinho se você bater o alho com as costas da faca, fica muito bom. E aí eu dei uma fritada no alho e na cebola. É só uma fritadinha de levo. Eu não gosto que dure, que fica aquele douradão assim. Não gosto. Eu gosto que ele fique assim mesmo. Eu não coloco muito óleo nas minhas coisas. Na verdade, eu não costumo colocar óleo no arroz. Porque nem sempre eu faço arroz com alho frito assim, sabe? Normalmente eu faço arroz só com água mesmo, água e sal. E aí eu coloquei um quilo e meio de arroz em cada panela dessa aqui, panela de pressão, né? Deixa refogar um pouquinho e depois coloca água. Pra você fazer um arroz, eu uso parborizado. Prefiro. Pra você fazer um arroz bem soltinho, você vai colocar... É... É dois pra um. Uma medida de arroz pra duas medidas de água. Pro arroz branco, eu acredito que seja a mesma medida, né? E aí o meu arroz, essa quantidade que eu fiz, rendeu essas cinco vasilhas bem grandonas. A gente vai colocar aqui nas minhas coisas. Vamos lá. Um pouquinho. At dawn, a new day appears on the horizon. With the promise of renewal, of vibrant hope. The sunlight illuminates the path that is traced, a divine gift. A gift that embraces us The day is born, flacid and bright Full of opportunities and captivating moments It's time for faith, courage and gratitude Let's celebrate this new song Every ray of sunlight brings with it renewable To face challenges with wisdom, action Life flourishes, nature shines And hope grows in every heart that forgets The day is born, flacid and bright Full of opportunities and captivating moments It's time for faith, courage and gratitude Let's celebrate this new song With each step taken, a new door opens Leave sadness behind, love knows everything Believe in dreams, move forward with ardor For the birth of another day grows its worth The day is born, flacid and bright Full of opportunities and captivating moments It's time for faith, courage and gratitude Let's celebrate this new song Let us thank life for each new dawn With faith in our hearts we will believe and will win May the light of day guide us on every path And may the song of dawn nest in our hearts Agora eu vou fazer a carne cozida Vou cozinhar chupa molho Mais conhecido como costela Eu sempre tenho que falar isso, gente Porque o dialeto baiano é diferente Os mesmos nomes que você chama em outros estados Não é o mesmo daqui E aí é costela, tá, gente? Mas é que a gente chama de chupa molho Comprei um quilo, certinho E vou fazer normal, cozido Eu não tô mais fazendo carne cozida com verdura Antes eu fazia Mas, principalmente a batata Quando eu descongelava Ela não tava numa textura muito legal Então eu parei de fazer, né, carne cozida com verdura Que a gente chama lá no Pará de cozidão, né Quando eu quero fazer, cozidão mesmo Eu faço pra comer no dia Não faço mais pra congelar Porque não fica legal na hora que descongela, tá, gente? Mas as outras coisas que eu vou mostrar aqui Tudo pra vocês Tudo fica bom quando descongela Normalmente, tanto arroz quanto feijão Tudo normal Coloca aí nos comentários se você também faz isso Se você cozinha a sua comida aí antecipadamente Ou se você faria E aí E aí Se inscreva no canal Sobrou bastante caldo da carne cozida E eu usei esse caldo pra cozinhar o meu feijão carioca Coloquei os temperos, calabresa, tudo direitinho Coloquei pra cozinhar e ficou bem gostoso Coloquei os temperos, calabresa, tudo direitinho Coloquei os temperos, calabresa, tudo direitinho Uma diquinha maravilhosa aqui pra você que quer fazer, quer cortar o pimentão, tirar a semente dele sem abrir ele todo É cortar bem em cima como eu fiz e aí você vai conseguir fazer as rodelas todas direitinho, né? Sem aquele corte no meio Ou você pode rechear o pimentão, né? Tem gente que recheia, então só tirando ali a cabeça dele você consegue tirar todo aquele miolo com as sementes e fica tudo direitinho Eu tô cortando aqui em rodelas essas coisas porque é pra temperar essa carne aqui Essa carne é cruz machado, essa daqui eu não sei qual é o nome dela em outros estados, eu não pesquisei não Mas não é uma carne pra bife, né? Uma carne assim boa pra bife Porém eu fiz, mas fica uma carninha um pouquinho madurinha, tá? Essa daqui é a bisteca, que o pessoal chama de carré, né? Bisteca de porco Eu coloquei aqui na vasilha grande, fiz também o tempero, gente, o tempero é opcional, tá? E aí eu coloquei nas vasilhas um quilo de bisteca Eu consigo dividir, né? Pra duas refeições, eu coloquei em duas vasilhas aí E aí também eu fui temperar o bife, né? Direitinho Essa batidinha que eu dei no bife, gente, eu fiz só pra mostrar pra vocês Mas eu não fiz por conta das crianças, né? Tavam dormindo já Mas dá uma melhorada na carne, faz tipo, faz como aqueles cortinhos que a gente faz no peixe Que a gente chama de tique Pra entrar mais o tempero, tá? Então se você comprou uma carne meio assim, de segunda, né? Que não é uma carne boa pra bife Faz esses cortezinhos, essas batidinhas no bife que fica bom Aqui eu já tô fazendo o feijão fradinho Eu comprei só um pedacinho de bacon Cortei em quadradinho E coloquei pra fritar Não precisa de óleo, porque o bacon e a calabresa ali vai soltar óleo, gente Então não precisa, tá? E aí eu deixei fritar, dourar bem o bacon Depois eu coloquei calabresa Os temperos, né? Fritei um pouquinho E depois eu coloquei o feijão Eu coloquei um quilo de feijão fradinho aqui A água eu coloquei só até cobrir o feijão mesmo Normalmente eu faço na panela de pressão Em menos de 5 minutos ele tá pronto Mas a panela tava ocupada, né? Fazendo o feijão carioca Então não deu Mas esse feijão é muito fácil de cozinhar E principalmente porque eu não deixo ele cozinhar até ficar bem mole Eu deixo ele al dente, que é bem melhor E aí eu fui colocando o nome, né? Como vocês podem ver A coragem foi diminuindo Primeiro eu coloquei o feijão branco Depois o feijão B E depois só o F e o B mesmo Tá ótimo, dá pra entender Depois da comida da semana Toda pronta É hora de organizar a casa E principalmente organizar a louça Lavar a louça Porque não tem sensação melhor Do que acordar com sua pia limpa Bom, vou mostrar aqui pra vocês Já organizei a casa toda Tá tudo organizadinho Tudo limpinho A casa tá cheirosa Aqui minha sala Logo, logo eu vou fazer o sofá Tô só esperando Pagar o cartão, né? Pra liberar limite Pra comprar material Pra fazer o sofá Vou gastar bem pouco Mas ainda assim Tenho que comprar algumas coisas Aí a mesinha aqui, gente Eu emprestei pra Jorge Ele comprou uma televisão E não tinha onde botar Aí eu coloquei pra lá Que eu prefiro estudar aqui nessa mesa Inclusive Como tá cedo hoje Eu vou estudar Vou colocar algumas coisas em dia Vou estudar e até amanhecer Aqui na cozinha, ó Tudo organizadinho também Tudo limpinho Bem bonitinha, né, gente? A cozinha Eu só não vou guardar a louça ali ainda Deixar escorrer Tá muito molhado E tá fazendo muito zoado As crianças estão dormindo Aí Essa cadeirinha, gente Tá aqui porque Não tenho onde botar A cadeirinha das crianças É isso Revisão daqui pra lá Minha sala ainda tá Meia vazia, né? Mas Quando fizer o sofá Eu acho que vai ficar bem bonitinho E aqui, ó Bem nessa área Bem aqui Eu quero fazer um cenário Pra gravação de vídeo Porque eu me sinto Um pouco deslocada Na hora de gravar Aí eu gravo Posicionando pra cá Mas não fica um negócio bonito Aí eu quero colocar bem aqui Fazer bem aqui, assim Um cenário pequenininho mesmo Pra mim gravar uns vídeos Né? Pro outro canal Postar grã Que é um vídeo mais É... Sobre Não é bem Muito assim de rotina De lavar louças Coisas, né? É um vídeo mais De conversa e tal Então eu vou fazer aqui Mas também Aí eu vou até esperar O outro mês virar Né? Pra poder pagar o cartão Pra fazer A organização aqui Ainda não sei o que Mas quero botar Um negócio aqui na parede Um azulzinho Eu acho Não sei exatamente Eu desisti Da construção aqui Da parede Que eu falei pra vocês Que eu queria fazer Porque Por causa de verba mesmo Gente Não vale a pena Né? Já que eu não vou ficar aqui Por muito tempo Eu acho que é um gasto Desnecessário Então deixa assim mesmo Agora já não tá tão feio, né? Porque depois que eu botei As prateleirinhas ali Ficou Mais bonitinho Mais organizado E é isso gente Deixa eu ir Tomar um banho E Dar nos estudos Que agora eu tô fazendo assim Eu trabalho Estudo tudo Na hora que as meninas Vão dormir Porque de outro jeito Eu não consigo Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Espero que alguma das dicas Que eu dei aqui Sirva pra você De alguma forma Tá? Me diz aí Se você gostou do vídeo Do jeito que foi editado Sem muita falação Durante o vídeo Só narrado Deixa aqui sua opinião Deixa sua sugestão De conteúdo também Que às vezes Eu me sinto um pouco perdida Pra saber O que fazer O que gravar Aqui pra vocês Tá bom? Deixe-me embora Que já tá amanhecendo Aí no vídeo E aqui também No momento que eu estou Narrando esse vídeo Já tá pra amanhecer Então deixa eu correr aqui Porque eu tenho que acordar Amanhã Botar menino pra ir pra escola Ô meu Deus do céu É uma agonia É só uma correria Que não acaba mais Então fica com Deus Um beijo no seu coração Um beijo aí Pra toda a sua família Que sua semana Seja uma semana produtiva Assim como vai ser a minha Beijo